Põe o vestido mais lindo que tem Vai pra balada conhecer alguém Não deve satisfação pra ninguém Beija na boca e daí o que é que tem E na balada ela tumultua Os caras ficam pousados na tua Bebe whisky, tequila, marula Quem sabe hoje ela pode ser tua Porque novinha beijoqueira, novinha assanhada Vai pro baile solteira, nós volta acompanhada Novinha beijoqueira, novinha assanhada Vai pro baile solteira, nós volta acompanhada Põe o vestido mais lindo que tem Vai pra balada conhecer alguém Não deve satisfação pra ninguém Beija na boca e daí o que é que tem E na balada ela tumultua Os caras ficam pousados na tua Bebe whisky, tequila, marula Quem sabe hoje ela pode ser tua Porque novinha beijoqueira, novinha assanhada Vai pro baile solteira, nós volta acompanhada Novinha beijoqueira, novinha assanhada Vai pro baile solteira, nós volta acompanhada Novinha beijoqueira, novinha assanhada Vai pro baile solteira, nós volta acompanhada Novinha beijoqueira, novinha assanhada Vai pro baile solteira, nós volta acompanhada Novinha beijoqueira, novinha assanhada Vai pro baile solteira, nós volta acompanhada Novinha beijoqueira, novinha assanhada Vai pro baile solteira, nós volta acompanhada Novinha beijoqueira, novinha assanhada Vai pro baile solteira, nós volta acompanhada Little pro baile solteira, nós volta acompanhada